Ó, a gente tá com uma Jack modelo A5, mas vale pra modelos A3, A4, A5, A6, tá? O que que é o vídeo de hoje? É pra diminuir a velocidade do arremate inicial e final. Então como é que a gente faz isso? A gente vai entrar em parâmetros, então vou apertar e segurar o botão T. Aí eu vou lá no parâmetro 4, ó. Tá em 1800. O que que é esse 1800? É a velocidade que ela faz o arremate. Então quando ela começa a costurar, ela começa numa velocidade muito alta. Às vezes escapa a linha da agulha. Então o que que a gente faz? Ó, eu coloquei, ela tava em 1800. Aí eu venho com a setinha pra direita aqui, ó. E coloco lá no 1. Eu deixo aqui, ó, coisa de 500 pontos, 600. Tá bom, ó. Eu coloco 600 e confirmo no P, ó. Apertei P. Aí ela mudou a velocidade do arremate inicial. Aí eu vou lá e vou pro parâmetro 5, ó. Foi no 4, aí a gente vai pro 5. Mais 1800. Então a gente vem com a setinha pra direita. Fiz com 1, eu ponho 0. No lugar do 8 eu ponho o quê? Um 6. Confirmo no P aqui, ó. Aí o que que acontece? Esse daí ele diminui a velocidade do arremate inicial e final. Isso ajuda muito a linha lá. Na hora que você tá começando a costurar, ela não dá aquele soco, né? Na linha de... Pra ela ir mais devagar no arremate final e inicial, tá bom? Tá bom? Tá bom?